Ó, tá ligado né? Novamente na sua mente Aê, DJ Vilão, original, tá? Diretamente, restante Love Back E dentro da parte zero, partindo pra reviar A bandida não amarela, é uma chave, nanan Eu sou maluqueiro elegante, ela toa a onda blande Não sei quente, é sem massagem Ciente que de dia a cidade é humilde Noita a cidade é outra bandida, se envolve No peão fica até boba, se mosca quer tirar roupa Sem limite, eu contando forte Eu chiquei, ela raja, eu maloquei, ela pausa Mas eu sei da quebrada, eu sou calcado Não aguento e chora Eu chiquei, ela raja, eu maloquei, ela pausa Mas eu sei da quebrada, eu sei calcado Não aguento e chora E dentro da parte zero, partindo pra reviar A bandida não amarela, é uma chave, nanan Eu sou maluqueiro elegante, ela toa a onda blande Não sei quente, é sem massagem Ciente que de dia a cidade é humilde A cidade é outra bandida, se envolve No peão fica até boba, se mosca quer tirar roupa Sem limite, eu contando forte Eu chiquei, ela raja, eu maloquei, ela pausa Mas eu sei da quebrada, eu sou calcado Não aguento e chora Eu chiquei, ela raja, eu maloquei, ela pausa Mas eu sei da quebrada, eu sou calcado Não aguento e chora É calcado, não aguento e chora Pois é, sabe que eu sei da mas mulher que tá E nem cantando, é brecha É calcado, não aguento e chora Oye, DJ Vilão, original, tá? Diretamente, InstaGloxFax 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 Obrigado.